Magistrados da Venezuela no exílio condenam Nicolás Maduro à prisão. Reportagem é o de vídeo de Vitor Moraes. Um grupo de juízes venezuelanos exilados na Colômbia condenou o ditador Nicolás Maduro a 18 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a empreiteira brasileira Odebrecht. Magistrado Romel Gil anunciou a sentença e disse que Maduro deve 35 bilhões de dólares ao Estado. O delito de corrupção própria impõe a sanção da multa de 25 bilhões de dólares. A corte paralela é formada por 13 magistrados e 20 suplentes exilados em países como Colômbia, Chile, Estados Unidos e Panamá. O problema é que o parlamento venezuelano não aceita e até ironiza as decisões do chamado Supremo Tribunal do Exílio. O advogado de defesa do ditador, Andrés Felipe, disse que não há provas que Maduro tenha assinado qualquer documento com a empreiteira. Não se pode pretender que o imputado seja condenado pelos contratos que nunca firmou e em os quais o dever de vigilância e o cumprimento de dichas obras não recaía sobre a presidência da República diretamente. O julgamento foi realizado no Congresso da Colômbia após a denúncia apresentada pela procuradora-geral destituída Luisa Ortega Dias, que fugiu da Venezuela em agosto do ano passado, depois de ser removida do cargo. Segundo ela, Maduro teria assinado contratos com Aldebrecht quando era ministro do exterior do ex-presidente Hugo Chávez, em troca de apoio da campanha presidencial de 2005. Além disso, Ortega acusa o ditador a pedir à empresa brasileira 50 milhões de dólares para a campanha de 2013, tendo recebido 35 milhões. A tragédia da Venezuela... Não se resolve, né? Não, 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 não se resolve. A situação é terrível, terrível. Vai sair como desse nó? A Venezuela teve várias ditaduras ao longo da sua história, mas desde 1958 ela iniciou um processo de democratização com reeleições regulares, 58, 62, 66. Era um exemplo, inclusive, em certo momento, na América Latina, feito a tantas ditaduras, e na Venezuela tinha democracia tal. Porém, tudo mudou quando chegou Chávez, ele tentou um golpe de Estado, acabou preso, anistiado, e depois venceu a eleição e aí impôs a ditadura pelo voto, que é uma característica também dos últimos 20 anos da América Latina, que vale a pena estudar, tentar compreender historicamente, politicamente, como é que é essa ditadura pelo voto, porque você ganha a eleição e aí asfixia o executivo, asfixia os outros dois poderes, judicial e legislativo, altera a Constituição, impõe seu domínio e se perpetua no poder o ditador eleito. Olha como... não é mais aquele que simplesmente pela força das armas, tal como historicamente, infelizmente, marcou a história da América Latina, desde as independências que começaram em 1810, concluiu por volta de 1824, na maior parte da América Latina, excetuando Cuba, que a independência é só a partir da guerra hispano-americana em 1898, mas, no geral, a partir já do final dos anos 20, do século XIX, o processo estava concluído, tal, que começou com Haiti, que foi a primeira colônia independente em 1804, tal. E a partir dali isso foi sucedido por ditaduras, exceção do Brasil, porque o Brasil teve o regime monarca e salvou o Brasil do militarismo, tal. Até 1889, ao menos. Agora, isso se perpetua. E a Venezuela, qual é a saída? Não há... a saída da mobilização popular, quantos milhões já foram para as ruas? Quantos foram mortos? Vai ter de ver um racha nesse bloco de poder, momento que você vai ver um fracionamento. E aí tem que esperar quando isso vai ocorrer, que deve ser nas Forças Armadas, que são partícipes de toda a corrupção existente, vale lembrar, com o tráfico de drogas, o desvio do dinheiro do petróleo, tráfico de armas, etc, etc. É uma trágica situação. Ele agoniza a Venezuela. Agora, a reconstrução não vai ser fácil.